Olá, meus maravilhosos! Eu sou a Adriane e esse é o nosso canal Arte de I. Hoje vou testar com vocês esse Color Magic que comprei outro dia. Tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui acima e também na descrição do vídeo. Bom, como é esse Color Magic, eu vou descobrir agora com vocês. Aqui diz que são folhas com desenhos que vêm na cor azul e vêm algumas canetinhas. De verdade, eu não faço ideia como funciona e vou descobrir agora. Bom, na caixa vem seis canetinhas de cores variadas. Vou abrir o pacote das canetinhas para ver aqui como elas são. Vamos abrir agora o pacote para ver como são as folhas. Bom, já deu para ver que elas são azuis, algumas partes já vêm coloridas e tem brilho. E eu amo um brilho. Vamos escolher um desenho aqui. Vou pegar a primeira folha mesmo. Ah, aproveita que vocês já estão aqui, deixe seu like, se inscrevam no canal, façam comentários. Isso é muito importante para o canal. Compartilhem com seus amigos também. Mas, antes que eu me esqueça, roda a vinheta! Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos abrir a canetinha? Deixa eu pegar uma amarela. A ponta dela é branca. Mas, a hora que passa no papel, vai aparecendo um fundo e vai ficando brilhante. Vou colocar a câmera mais pertinho para vocês verem. Olha só! Olha só! Olha só! Adorei brincar com essa mágica. Adorei brincar com essa mágica. Bom, vamos agora trocar de cor. Vamos pegar uma azul. Todas as pontas são brancas. E aí, a hora que passamos no papel, como uma mágica, aparece a cor. E aí, vamos lá. multiplication. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Olha só, eu descobri que dá para misturar as cores. Estou colocando um pouquinho de roxo junto com o amarelo para dar algumas nuances diferentes na pintura. Tchau. Tchau. Gente, olha só o que aconteceu. Eu manchei a folha com a minha mão. A tinta não seca na hora. E aí eu acabei borrando o papel com a minha mão. Olha só o que eu aprontei. Mas, tudo bem. Como é só um teste, é bom para a gente saber que faz isso, né? Vamos continuar. E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Aqui eu vou novamente misturar cores para ver o efeito que dá. E olha só, o efeito ficou bem legal, apesar das manchas que eu deixei no papel, mas misturei as cores. Gente, eu deixei um tempo secar e mesmo assim a tinta está molhada. Vamos para mais um desenho, então. Só que dessa vez eu vou tomar cuidado para não borrar o papel com as minhas mãos. Bom, pessoal, apesar de ser uma pintura que não dá para inventar muita coisa enquanto a gente está fazendo, eu curti bastante. Foi uma maneira gostosa de relaxar e ficou bonito. Olha só o resultado final. Bem, é isso aí. E se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, dê o seu like. Se inscreva no canal e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti